Música Boas políticas, sejam bem vindos a mais um vlog, desta vez quero vos mostrar um computador que eu tenho vindo a testar para o Subtech, o Legion, o Legion Slim S7-1 é um computador de gaming igual ou pelo menos o modelo a seguir ou a geração a seguir de um outro que eu já vos trouxe aqui, o Legion para gaming, e é um computador como podem ver muito sóbrio, longe vão os tempos em que tínhamos então os computadores todos palhafatosos cheios de LEDs, não quer dizer que este não tenha, não pelo menos nas tampas como podem ver aqui, temos apenas o símbolo a pulsar de Legion que é muito agradável e é quando ele está fechado obviamente em stand-by, porque de resto ele é muito, é um computador como o próprio nome indica, bastante leve e é um computador que pode ser usado para trabalho, não envergonha ninguém se formos para um trabalho, para uma reunião e temos então o nosso computador de gaming sempre à mão. Então, quem viu o vídeo anterior que eu fiz sobre o outro Legion, este é mais pequeno, é mais fininho, daí o nome Slim, podem ver aqui, a câmera foca. É um computador muito sóbrio, ok? E ele mantém a tendência então de ter as ligações atrás, ou pelo menos algumas delas, estamos a falar obviamente do cabo de energia, o transformador é enorme, portanto liga por trás e temos então duas portas USB-A. De lado temos duas portas USB-C, com obviamente compatibilidade com o Thunderbolt e do outro lado temos um leitor de cartões, a ver se é o ponto como deve ser, SD card, temos um jack 3.5 para os computadores e é só. Temos depois as entradas e saídas de ar aqui de lado, do outro lado também, aqui, eu sou mal a replicar e obviamente na parte traseira temos então dos dois lados a circulação de ar. Muito bem, o recorte dele, como podem ver, ele parece um dossier e as dobradiças em vez de serem nas extremidades, como é normal, tal como o modelo anterior de Legion, ele é aqui mais ou menos cerca de 2 cm, vai lá, um dedo em que ele encosta. Isto para quê? Abrindo, ele não faz o habitual ângulo 90 graus, para poderem então abri-lo totalmente e se precisarem de mostrar um trabalho a alguém, não terem que mexer o computador, basta simplesmente abrirem, podem ver, ele é bastante sóbrio. Já repararam que ele não tem as luzinhas a pescar, mas isto é obviamente o teclado RGB e pode ser ligado o Space. Podem ver as opções, portanto aqui já temos umas cores. A câmera é sempre má a apanhar as cores LED do teclado, mas ele aqui está eliminado todo da mesma cor. Se mexermos outra vez, ele cria outros padrões. Estão a ver este efeito? E a gente toca numa tecla explode a cor, um efeito muito fixe, para quem gosta. Temos outras opções, que ele vai eliminando algumas teclas, aleatoriamente. Isto temos cor permanente, mas de agradeço. Ok? Como podem ver, ele é um computador muito fino. Isto nem parece um computador de gaming pelas suas espessuras, mas ele é poderoso. Eu posso vos dizer as especificações. Estou só mais ou menos a mostrar. Vocês podem ler a review completa e mais detalhada, obviamente, no Subtech. Eu aqui é só para vos mostrar mesmo o vídeo. Sendo um computador de gaming, faz sentido que eu vos mostro. Se quiserem, tem aqui a webcam com uma portinholazinha. Vocês podem abrir e fechar. É difícil de ver, mas tem aqui um pinozinho que permite, então, deslizar, abrir e fechar a câmera. O botão de power aqui ao meio. Ok? O que é que eu vos posso dizer? Hardware. Estamos a falar de um computador. Este tem especificações. Deixa-me aqui ver onde é que eu escrevi. Cabeça, não sei. Isto, portanto, é um processador i7. Ainda é décima geração. Portanto, já há computadores mesmo da marca de décima primeira geração, dos novos processadores da Intel. Este ainda é décima, mas obviamente não deixa de ser menos poderoso. Tem uma GeForce RTX 2060, como podem ver já ali os símbolos em baixo. Portanto, estamos a falar portátil para Ray Tracing. Todos aqueles efeitos que queremos nos jogos. Eu não vos vou meter aqui agora a correr, mas estive a experimentar para este teste o Horizon Zero Dawn e o primeiro Doom. Penso que são dois jogos que eu tenho disponíveis obviamente no Steam que puxam bem pela máquina. O Horizon Zero Dawn, então, é um espetáculo porque vocês podem jogá-lo, se for o caso. Não é. Este computador só tem 1080p máxima resolução, mas podem jogá-lo a 4K, se pudesse ser. E, obviamente, os efeitos ultra podem defini-los conforme as especificações da vossa máquina. Posso-vos dizer que eu neste computador, por default, não sei por que razão, o jogo entrou-me, nem sequer estava à 1080p, estava com uma resolução inferior e estava com os settings todos no mínimo e eu pensei assim, hum, isto que estranho. Mas, pronto, é o jogo que lhe deu uma caquice, eu meti tudo em outra, meti a resolução no máximo e o jogo até voou. Funciona muito bem neste computador. Mesmo o Doom, então, efeitos que eu nunca tinha visto de reflexos, de partículas e profundidade, digamos assim, para um jogo na primeira pessoa, funcionou muito bem neste portátil. Ok? Estava, então, a dizer que tem a GeForce RTX 2060 com Max-Q, ok? Tem 6 GB de memória dedicada de DDR6 e tem, já agora, podem ver pelo ecrã, as molduras são muito fininhas, que é uma vantagem destes computadores mais recentes. Todas as marcas estão a apostar muito em molduras muito finas. O que é que significa? Que em relação aos chassis, consegue-se ter um monitor com uma área maior, ou seja, vocês para terem uma ideia, este monitor tem 15,6 polegadas, o que é fixe, é quase 16 polegadas por monitor. Lembrando que este display tem 144 Hz de refresh, portanto, é bastante funcional. Tomara nós, nas novas consolas, termos um ecrã, os nossos monitores com 120 Hz para podermos jogar a 120 FPS. Estão a ver a diferença? Portanto, é um computador gaming, obviamente, com todas as especificações no máximo. Já agora tem 16 GB de RAM DDR4, 16 GB, portanto, está no sweet point, digamos assim, e tem, neste caso, em concreto, esta máquina, 1 TB de SSD NVF. Ok? Estava-lhes eu a dizer, então, que os jogos que eu testei funcionaram perfeitamente bem. Estou com o computador bastante rápido. É muito leve. Vocês estão a ver que eu estou a fazer esta apresentação toda. Se fosse com outro computador, eu não iria conseguir fazer esta pequena apresentação com o computador na mão e ele é estupidamente leve. Ele pesa... Eu fui pesá-lo na BIMBY. Eu costumo sempre pesar os portáteis. Tenho sempre esta de tentar perceber. E este computador pesa 1,8 kg, portanto, não chega a 2 kg, enquanto que o Atletion tinha 2,5 kg. Portanto, faz a diferença esse meio kg, obviamente, faz diferença se vocês andarem com o computador de um lado para o outro. Este pode ser enfiado perfeitamente na mala. Tem as colunas de lado. Tem um bom som o computador. Tem o som que sai aqui por baixo, de lado, mas na parte inclinada. E tem esta grelha toda também do som. Tem parafusos normais. Se precisarem substituir RAM ou substituirem disco, é a tendência também dos computadores. Vamos ver. O design dele é bastante sóbrio. Finíssimo. Quem diria que isto é um computador? Tem um senão. Algo que eu anotei. Este computador faz muito barulho em termos de ventoinhas. Se vocês estiverem a jogar, é quase impossível termos aqui processador topo de gama, placa gráfica topo de gama, muita memória, jogos a correrem, 1080 com settings em ultra e termos que eles calem. Não pode ser. Os computadores precisam de respirar. As ventoinhas começam a turbinar e isto sai para aqui calor até dizer chega dos lados e para trás. Portanto, convém terem uma área à vossa volta livre porque senão vão derreter qualquer coisa mais sensível ou pelo menos vão danificar qualquer coisa. Não convém, obviamente. Mas isto é característica normal de um computador de gaming e isto não é exceção. Obviamente que todas as fabricantes andam à procura dos seus sistemas de refrigeração. A Louvo tem as suas soluções. Não vou entrar aqui em pormenores. Mas um pormenor que eles têm é que nós podemos realmente, e estão a ver aqui pela legenda, têm três modos de velocidade. Têm o turbo, digamos, quando estão a jogar e precisam mesmo ter isto a turbinar. Mas se precisarem de repente que ele faça pouco barulho, podem comutar rapidamente. e obviamente ele reduz. Torna-se quase silencioso. É que de facto, mas depois que continuarem a jogar vão ver que ele vai começar a aquecer mais. Obviamente. Não vai queimar. Óbvio. Mas o jogo vai começar a patinar. Isso não há qualquer dúvida. Se não, nem era preciso estarmos aqui com um regulador de máxima potência ou mínima potência. Ele deixava-se estar quieto. Podem estar, obviamente, na terceira posição, como eu disse. Duas. Tudo turbinado. O modo poupança e o modo automático que ele deteta. Conforme vão jogando, ele começa a puxar pela máquina. Começa a aquecer. Ele começa a ligar as turbinas. Mas ele faz muito barulho. Eu poderia estar aqui a correr o jogo, mas obviamente tinha que estar a ligar o cabo. Porque jogar videojogos em ultra sem bateria, além da performance não ser, obviamente, a ideal, vai drenar a bateria em muito pouco tempo. Esta bateria, ele diz aqui com a carga toda cheia. Só que em modo stand-by estavam aqui a apontar. Estavam aqui ao bocado a apontar para as 5, 6 horas. Portanto, eles prometem sempre um bocado mais, obviamente, na prática. Estão com o computador, sei lá, para estar meia dúzia de horas no máximo a verem videos. Obviamente, a jogarem em modo bateria, se calhar não vão ter bateria para mais de 2 horas, hora e meia, 2, já é pedi muito. E não vão desfrutar o jogo. Eu não aconselho, obviamente, a jogar num portátil sem estar ligado à corrente jogos. A não ser que seja aqueles jogos mais básicos, que possam estar a jogar numa viagem. Agora, um jogo AAA, como foi os exemplos que eu dei, jogar em modo bateria é previsto, digamos assim. E pronto. Isto é uma apresentação muito básica. Vocês podem ver, obviamente, todos os detalhes. Então, como eu disse na review que eu fiz para o Potec, entre lá mais detalhes. Obviamente, que me possam estar aqui a passar. Mas, obviamente, que isto é só mesmo para vos mostrar, em primeiro lugar, o design. Falar-vos aqui um bocado das características e, obviamente, um bocado de... Já agora, não deixa de dadas, que é uma coisa importante nas tampas. Quer dizer, nota-se sempre qualquer coisa, mas não se notam as impressões digitais. Passando outra vez a mão, desaparece. Não se nota assim quase nada. É um preto... um plástico rígido. É um plástico preto que eles têm utilizado nas suas máquinas. E pronto. Malta, digam-me o que acharam deste Legion, neste Slim 7i. 7i porque é Intel. A designação i nos computadores da Lenovo refere-se, se tem processadores Intel, OM-D e o i refere-se sempre aos computadores com Intel. Ok? E pronto. Digam nos comentários. Estou-vos aqui só a mostrar partes do computador. Digam nos comentários o que é que vocês acharam desta máquina. Se alguém já experimentou esta versão em concreto. O que é que acharam? Deixem um like para apoiar este vídeo. Obrigado por assistirem. E vemos no próximo. Um grande abraço. Um grande abraço.